Frei Damião, onde andará Frei Damião? Deu-lhe o destino Viver nordestino É hoje o nosso irmão Quando o galo canta na madrugada Já toda gente de pé se vence na procissão Numa marcha santa dentro da alvorada Vai na frente um homem e um quase santo Frei Damião, o anésia acampa Desperta, canta Já chegou o tempo, ninguém perca o tempo Vamos pras missões Pecador te ajoelha Em Deus quem se espelha Só pode ter de Frei Damião Sua proteção Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão Faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino Eu estou pedindo a sua benção Pé que pisa a terra Sem caminhos erra Este mesmo pé, esta mesma gente Está nas missões Quer saber do inverno Quer saber do inverno Quer fugir do inferno Quem tem devoção Com o Frei Damião não tem provação Frei Damião, meu bom Frei Damião O seu perdão numa profissão faz um bom cristão Frei Damião, meu bom Frei Damião Eu sou nordestino Eu estou pedindo a sua benção Eu sou nordestino Eu estou pedindo a sua benção Frei Damião O povo de Itaveruá diz que o senhor é santo O senhor aceita isso, Frei Damião? É bondade do povo É bondade do povo Muitos de vós Chegou de longe Para ouvir a palavra de Deus Nosso senhor vos conserve sempre Neste espírito religioso Que vos anima Para o vosso bem Para o bem de vossas famílias E para a prosperidade da pátria Porque a religião Nascimento é útil Para os indivíduos E para as famílias E para a cultura Mas também para a sociedade Nosso senhor vos abençoe de todos os dias em소 ём Obrigado.